Para a mãe que pode ficar em casa cuidando da família, que o Senhor te enche de sabedoria e paciência. Para a mãe solteira que não planejou ser mãe sozinha, que o Pai dos Céus seja tua força diária. Para a mãe que precisa trabalhar fora, que a alegria do Senhor seja o teu despertar. Para a mãe que não teve uma referência de mãe, mas que se recusa a repetir a história, que o teu legado de amor se estenda por gerações. Para a mãe que tem filhos gerados pelo coração, que o Senhor continue realizando os teus sonhos. Para a mãe que gera filhos na fé, que o Pai te enche de graça, pois esse é o chamado que transforma vidas. Mães, vocês fazem o mundo melhor, porque de vocês vem o amor que só uma mãe pode dar. Mães, vocês fazem o mundo melhor, porque de vocês vem o amor que só uma mãe pode dar.